Um dia, um beija-flor vire e invadir a sua vida. Nossa, admire-se um dia, um beija-flor invadir A porta da sua casa, te deram um beijo e partir Foi eu que mandei um beijo, só pra matar meu desejo Faz tempo que não te vejo, ai que saudade de você Um amor tão belo como esse, não pode simplesmente ser desfeito Abalado por qualquer força nessa vida Não é mesmo, coronel? Você concorda, amiga? Vamos aguardar pra ver o que ele tem a dizer à sua filha Um dia você se lembrar, escreva a carta pra mim Bote logo no correio, com frase dizendo assim Faz tempo que não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijos, ai que saudade sem fim Juliana, comigo quer casar? Como dizer não, se te amo do fundo do coração, meu sol Minha lua, agora seremos um sol É a resposta Mas para ser mais completo, tem que ter muitos convidados E uma banda de música pra animar E para ser mais completo ainda, queria que nosso amigo Cleio Augusto nos casasse Vamos ver o que vai dar esse canal Coronel, coronel, tá tudo pronto pro casório Tem comida pra esse povo todo, dona Flora Eu não quero que ninguém saia falando por aí Do casamento da minha filha Tem, coronel, a mesa tá farta Tem pamonha, canjica, bolo de milho Pé de moleque, munguzá, cuscuz Arroz doce, pipoca, milho assado e milho cozido Hummm É assim que eu gosto de ver Tá aqui, dona Flora Paga todo mundo que trabalhou Muito agradecida, coronel E pague mais que o combinado Pois graças a São João A colheita foi boa E eu vendi o meu milho todinho E com muita honra em honestidade Sem enrolar ninguém Tá certo, coronel Vou pagar o pessoal e receber todos os convidados Ai mãe, e agora? Calma, calma minha filha Vai dar tudo certo Ô minha filha, tá chorando de alegria porque vai casar, é? Não, pai, eu tô chorando porque tá até o fuzil Por quê? Bem que eu nunca fui com a cara desse sujeito Mas isso não vai ficar assim não Seu delegado Sim, coronel Seu delegado Prendu Tadeu Ele vai se casar E fugiu Seu delegado Prendu Tadeu Ele vai se casar E fugiu Tá, minha filha E isso não vai ficar assim não Seu pai tem muito dinheiro Mas muito dinheiro mesmo Não vou buscar seu Tadeu Nem quem seja no quinto do inferno Do inferno Tá aqui, coronel O nome fugiu É tu mesmo, Tadeu Sou eu mesmo, Flozinha Vamos deixar desse arrobei E vamos começar lá com esse casal Seu padre Mas será possível, seu padre? O senhor só vive com medo, homem Comece lá com esse casal Dona Flozinha Aceita seu Tadeu Como seu legítimo esposo Aceita o seu padre Seu Tadeu Aceita a dona Flozinha Como sua legítima esposa Eu... É... Eu... Aceito sim, seu pai Se tiver alguém, conta este casório E fale agora Ou cale-se para sempre Eu... O que foi que tu fez, Tadeu? Eu? Eu? Eu não fiz nada, Flozinha Quem fez? Foi o coronel Se enrolou safado Eu paguei por uma mão de milho E esse sem vergonha só me deu meia Descarado Cara de pau Ei, venha cá Não fuja não Seu checheiro Trambiqueiro Eu quero meu dinheiro de volta Venha cá Venha cá Oh... O que aconteceu? Nada Eu vos declaro Marido e mulher Até que a morte vos separe Minha gente, minha gente A comida está a esfriar Os convidados estão a esperar Vamos todos juntos Esse casório festejar Vamos! Viva o Senhor! E agora com vocês Vamos lá O Senhor que é do Senhor! Viva o Senhor! Viva o Carvalho E o Gustavo Lopes O meu coração bate Bate a mais de cedo O que você fez tanto bem Eu sou linda Vou te deixar Ficar longe de mim O que o amor da minha vida Enfechou E esse lindo coração Te quadrilha Eu ofereço a todos vocês Que vinhentos a assistir E prestigiar esse espetáculo Com esse amor lindo de viver Nosso amor é infinito Nosso amor é infinito Para sempre Eu vou te amar Amor eu sei Porque esse amor é infinito Eu sou linda viva Para sempre te amarei Não importa o tempo Não importa o tempo Nosso amor é infinito O que o amor é infinito Eu sou linda viva Eu sou linda viva Eu sou linda viva Quem é o amor é Eu sou linda viva Viva o amor é clara Eu sou linda viva Viva o amor é que o amor é a ter